E aí galera, de boa na lagoa? Tamo aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo de desafio meu irmão E hoje nós vamos mandar o desafio aqui no Minecraft, que nós é hardcore mesmo E lembrando galera, se você é hardcore e quer que eu traga mais Minecraft que hardcore novamente Já deixa aquele likeão no vídeo aí, beleza? Tem que deixar o like, senão não tem mais Minecraft, tá ligado? Que nem voz dos olhos, mentira, vai ter sim Meus queridos, é isso, hoje vamos fazer um testezinho aqui no Minecraft Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí, vamos tá ali embaixo, deixa o likezão, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você for novo Eu sei que eu falei que eu ia fazer uma parada do Rainbow Six, mas pode ser em um próximo vídeo aí que eu vou fazer, beleza? A gente vai começar a fazer na real Hoje vamos aqui, né? Só brincar de sobreviver Eu achei aqui a skin do Zói, né? Achei no site de skin de Minecraft E coloquei no meu personagem, olha que você vê que maravilha Eu tava andando pra cá pra fazer esse bagulho do like E tem essa vila ali, mano, bora ver o que tem de bom naquela... Tô morrendo de fome, não precisava disso aqui Ah, desculpa, eu vou pisar na cama de vocês Daqui a pouco vem a noite e eu preciso dormir Ah, trigo E você aí que é o desesperado pelo Rainbow Six Aguardem, amanhã tem o Rainbow Six, tá? Fiquem tranquilos, o Rainbow Six não vai morrer Ainda bem Já sobrevivi a primeira noite Tem pão pra caralho aqui, moleque, ó Maçã, pão, batata, pão, batata Beleza, mano, eu já roubei tudo que eu tinha pra roubar aqui Eu roubei e consegui roubar isso aqui, ó Fardo de trigo, esmeralda, maçã, batata e pão Agora minha missão vai ser fazer uma craft table, né? Que é padrão no Minecraft Agora vamos fazer uma... Uns esticas Pra poder fazer umas picarretas Beleza, tem uma picarreta, agora eu posso quebrar isso aqui Vândalo, mano Quebrando a vila dos aldeões aqui, muito louco, ó Agora sabe o que eu vou fazer? Caçar um lugar bacana pra poder fazer minha casa muito louca Na real, eu preciso fazer mineração pra pegar obsidian pra ir lá no Nether É verdade Meu Deus do céu, o que que eu fiz da minha vida? Morri, morri, caralho Fudeu Cara, eu achei que dava pra pular, véi Cara, que burro, mano Pra onde que foi agora? Foi pra que lado de lá? Mano, eu não lembro do lado que eu tava indo, véi Agora ferrou, mano Perdi as porra tudo que eu fiz Os pão, mano Os pão que eu roubei dos bichos lá, véi Caralho, sacanagem É pra cá, ó Lembrei por causa ali das ovelhas Ó, o tanto de ovelha que tem ali, ó Só é radicó... É aqui Ah, mozita Da missão, eu vou lá pegar eles agora Pode demorar pra caralho pra quebrar isso aqui, mano Dois mil anos depois Quer saber, cara? Eu vou mandar o desafio radicórdio agora, hein Vou pular ali, ó Ó Ó, peguei tudo Minha picarreta me dá aqui Caraca, nem fudendo, mano Olha isso Caí no paraíso, calhei minha picarreta Será que eu consigo? Eu achei com pedra, né? Vamos ver se vai dar Ah, buce... Eu sou burro, mano Tem que ser com picareta de pedra, mano Picareta de pedra Ó, temos ferro, hein Êêêêê Vou pegar umas pedras e fazer uma fornalha agora Tem carvão aqui do lado Beleza Como é que eu vou subir? Eu não sei agora, caralho Tô inteligente, caralho Porra Estoura aí, caralho Arrombar Toma Surpreise, motherfucker Filha da mãe Do lado, mano Não é que eu tô de fone, velho Se eu tivesse sem fone, fodeu, moleque Sai, só que vai Ai Porvilha Eu quero carne Melanque, carne A porra toda Sai daqui, Joaquim Caramba, achou a caverna aqui, ó Beleza Carvão Isso aí que eu preciso, caralho Não tem nenhum amigo aqui, mano Só quem é você? Você quer ser meu amigo? Não Ninguém quer ser meu amigo aqui nessa porra O que é que eu vou fazer? Vou mandar muito Eu não faço ideia de onde é o spawn Tô ferrado se eu morrer, tá bom? Tem um monte de zumaque aqui, mano Eu vou pegar essas porra aqui, mano Aqui o zumaque aqui, ó Ah, não Esse aqui é o gilso, mano O zumaque é outro Esse aqui é o gilso Eu lembro que o gilso é o leitãozinho Ele gosta do rabicó O zumaque pode ser a galinha Aqui, ó Mano, tem uma farm de ovelha aqui, mano Olha isso Aqui tem coisa de slime, mano Tem um pântano Nossa, aqui tem tudo aqui perto, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou caçar um lugar bem bonitinho Porra, mano Eu não sou muito jogador de Minecraft, né? Eu vou caçar um lugar bonitinho Pra fazer uma casinha pra mim Meu Deus do céu Puta que pariu Sou eu mesmo, hein? Então, vai ser aqui mesmo, hein, mano? Vai ser aqui mesmo Nosso barraco Vamos começar do simples, né? Vamos fazer uma casa Aí eu vou puxar uma mineração muito louca Melhor que eu pegar minha marreta, meu irmão Vou pegar minha marreta É pra aproveitar e deixar aqui já, mano Minha craft Só pra já ir criando uns bagulhos Deixa eu criar uns fornos aqui logo Não tem pedra, mano Tem que catar pedra Aqui é material E aqui é churrasco Mano, é o seguinte Eu voltei Eu acabei de fazer uma pausa pra almoçar E deixei uma boneca aqui em cima E esqueci, mano E esqueci Que, né? Poderia ficar a noite E os bichos me matar Eu já fiz um desmatamento gigante Pra lá E aqui nessa área Já gastei todo o meu material Olha, por que que tá iluminado aqui, mano? Por que que essas partes tem luz? Sei lá Não sei o que se foda Deixa eu botar aqui umas tochinhas aqui Fiz aqui o barraco de madeira mesmo Depois eu vou no Nether Pegar quartzo E faço uma mansãozinha de quartzo Vai ficar da hora Aí lá em cima eu vou fazer o segundo andar Mas eu não sei se eu faço o segundo andar agora Ou se eu vou no Nether primeiro Primeiro eu tenho que fazer a mineração Na real eu já tô fazendo a mineração ali, ó Eu tava fazendo tudo com pedra O burrão aqui Fez tudo com pedra e coisa Pedra que eu falo assim Picareta de pedra Essas coisas Aí depois que eu lembrei Que eu tava com Com os ferros derretendo ali Eu peguei e fiz os material aqui Então eu vou dormir Aí, queima Queima Isso Olha lá Tudo pega no fogo, bicho É o seguinte Inicialmente esse aqui vai ser meu barracão Não sei se eu vou continuar, tá? Isso depende do feedback E... Mas o que eu vou fazer de certo Que eu vou usar o meldo criativo Vai ser o... O bagulho dos mapas do Rainbow Six Aquilo lá vai ter que ser meldo criativo, mano Porque fazer assim Na sobrevivência Vai ser o cão chupando manga Não precisa de morte Vai lá, satanás Ai, meu Deus Ele vai matar Ele vai matar Ele vai matar Isso arrombado Vamos dar uma cavadinha aqui, mano Bora ver se a gente chega na camada 11 Tem uma coisa que eu não fiz ainda Só que aqui é baú Também não tô coletando material nenhum Eita Olá, Marilene A noite Tainha Cara, tem uma caverna aqui Nem fudendo A picareta tá quase quebrando Mais um tapinho Acho que ela quebra, hein? Não sei Não quebrou ainda não Bora lá Bora achar Quebrou Agora quebrou Isso aí ainda tem bife Ah, tem uma galinha aqui Que eu deixei cozinhando Aqui também tem Tem bife aqui, ó O que eu ia fazer? Picareta Ou tem ferro ainda? Tem ferro, mano Vamos voltar lá Vamos voltar lá Mano, na real Sabe o que eu preciso fazer? Calma aí Beleza Agora eu tenho um baú, porra Na real Vou deixar dentro da casa aqui já, né, mano Preciso fazer uma porta depois Eu vou arrumar aqui os bagulhos aqui dentro Vou guardar aqui o material Deixa eu pegar as coisas que tem aqui fora E botar ali dentro Guardar as coisinhas Vamos guardar as coisinhas Depois eu preciso achar areia Pra fazer um vidro Vamos voltar naquela mineração lá Eu peguei pouca coisa, né Porque, né Não quero perder minhas coisas tudo, né Hum, já tem obsidian ali, cuzão Nem fodendo Bota aqui Achei lápis azul E ferro pra cacete Aqui tem redstone, mano Mano, eu sou o rei da redstone, fi Não sou o Vinicius XIII Mas eu manjo Vai, queima 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 no fogo De satan... Dá pra quebrar isso aqui? Dois mil anos depois, né Depois eu vou voltar aqui pra pegar essa obsidian Gostei dela Que camada que eu tô Tô na 12 Faltar uma pra 11 Essa aqui Mas aí é só descer ali na frente Beleza, eu tô na 11 já Agora é só descer Na real É só cavar pros lados aqui, né Eu acho que sim Vamos ver se eu acho diamante, mano Achei ferro Redstone A gente faz os bagulhos automatizar Tá ligado? Mais ferro, mais carvão Ah, quebrou, véi Vou voltar lá pra pegar outra Pronto Tô com uma picareta nova Vambora voltar lá Ai, mano Já foi duas picaretas Nada Olha o tamanho desse corredor, véi Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá fazer três picareta E voltar, mano Não, sai, 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 sai Sai de perto da minha casa Cê tá doido, moleque Olha o tanto de redstone, véi Eita porra E aí, tio O que você tem pra nós? Ah... Um esmeralda O que é isso? Tá em noite Tá em noite Tá em noite Morreu, morreu Tá, vambora lá continuar nosso sofrimento, né Em busca do diamante Eu não acredito nisso Nossa senhora Eu imaginei Eu tava ouvindo aqui Eu falei, mano Tem caverna Quando tem caverna Tem essas porra Esse diamante Fica em cima das lavas, né Finalmente, né, cara Pelo menos uma, né O tanto que eu cavei, mano Essa porra vai aparecer só agora, mano Vai tomar no... Ah, porra Tem diamante pra caralho aqui, fi Vou fazer aqui já uma proteção, né Pra eles não caírem na lava Se cair na lava Vou ficar triste, véi Ó Caralho É a caverna, fi Agora pra me achar pra casa Vou até deixar umas tochas aqui no caminho Pra não poder não me perder, né Me fudendo Um só Caralho Que pobreza, mano Na real, na real Realzinha Tô perdido Tô perdidão, mano E agora como que volta pra casa É aqui, ó Ah, mano Não vou pegar mais essas coisas não, véi Que se lasque É aqui É ali Temos quatro diamantes Vamos acabar mais um pouquinho Beleza Quebrou, véi Vocês acham que é brincadeira, meu irmão? Olha isso aqui, mano Na moral Olha esse time lap Achou que eu tava brincando? E, mano E, mano, é o seguinte Esse aqui foi o vídeo de hoje É o vídeo de hoje, dia 6 Que é o dia que eu tô gravando também Já vou editar aqui Já vou passar pra vocês rapidão Já vou aqui, ó Guardar meu diamantezinho Rá, moleque Se inscreve no canal Se você for novo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like, tá? Porque aí eu posso trazer mais Eu posso definir um dia da semana Pro Minecraft Ou dois dias da semana Pro Minecraft O resto dos dias Rainbow Six Ou outros jogos aleatórios também, né? É, vambora ver se eu consigo Encaixar numa agenda, assim Dias de Minecraft Dias de GTA Dias de Rainbow Six Sim É melhor pra todo mundo, ok? Tamo junto Muito obrigado a todo mundo que assistiu Até o próximo vídeo E é nóis Valeu Falou Pera, 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 pera Cês acharam que eu esqueci do salve, né? Na, na, nina, não Se você quer um salve aqui no vídeo Não esquece de seguir no Instagram O link tá na descrição aí, beleza? Só mandar um direct lá E, manos, eu quero mandar aqui um salve muito especial Pro 13 Underline Lucas Underline 13 Tamo junto, hein, mani? Um salve pro Alonso Underline Júnior Tamo junto, hein, mano? Luan Underline Santos Underline 09 Manos, por que vocês botam esse nome esquisito assim, mano? Diferenciado Um salve aí pro Thales JR 25 Uh E mais um salve para o Brito Tamo junto, hein? É isso, manos Agora sim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Deixa o likeão aí Se segue no Instagram E se inscreve se você for novo Agora sim, é nóis Valeu Falou Uh